Salve, salve meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais uma oferta de ônibus à venda aqui no nosso canal. Para você que está em busca de um veículo rodoviário, então vem conferir comigo. Na verdade, não é nenhum rodoviário, né? Digamos que é um micrão intermunicipal. Então vamos juntos conferir este que é um Neobus Spectrum, um veículo ano 2007, sobre chassi Mercedes-Benz 1518, motor, traseiro de 177 cv, um chassi 4x2, rodas de ferro, rodas na cor branca, parte de pneu, não foi comentado aqui pelo proprietário, as condições. Dianteira, lateral, um veículo muito bem alinhado, ar-condicionado de teto, janelas panorâmicas, porta dianteira, frontal bem original, com ali alguns detalhezinhos no para-choque dianteiro, né? Como todo veículo usado. Sempre digo, né? Sempre tem algum detalhe ou outro, nem que seja pequeno, mas sempre tem. Detalhe também da parte traseira, motorzão traseiro, como eu tinha comentado, traseira bem alinhada, lanternas originais, pintura branca com detalhes aí em azul também, e também na parte do lado da porta de entrada. Veículo chama atenção, viu? Tanto dianteira, lateral e traseira, sem qualquer dano grave para a gente destacar aqui no vídeo. Suspensão de molas, veículo revisado para você só pegar e sair trabalhando. Internamente, uma configuração de 42 poltronas, não possui banheiro e também cortinas. Na parte ali, onde iria o porta-pacote, tem ali a saída do ar-condicionado. Do lado direito está faltando meio que um alto-falante, aquela capinha do alto-falante. Então, são pequenos detalhes para serem vistos, né? Então, veículo ano 2007, ainda mais, né? Veículo aí que já trabalhou bastante, com certeza. Então, sempre tem alguma coisinha. Então, vamos conferir, sem enrolação, conferir aqui o preço dele, que é de R$ 90 mil, pessoal. O veículo está lá em Porto Alegre. Quem quiser entrar em contato, é só clicar no link na descrição do vídeo. Assim, você fala com o anunciante e, caso você clique no link e não abra, é porque o veículo já foi vendido e, assim, o anúncio removido da plataforma. E sempre ressaltando, sempre mesmo, que o nosso canal não possui nenhum vínculo com os veículos aqui mostrados, com os anunciantes dos veículos aqui mostrados. Então, sempre é bom ficar muito atento quanto a golpes, beleza? Se você gostou demais dessa oferta, deixe aqui o seu joinha, o seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado a cada um de vocês por sempre nos fortalecer, tanto com comentário, com like, com compartilhamento. Muito obrigado mesmo. Já vai comentando aqui o que você achou deste micrão ano 2007, veículo com ar-condicionado, motor traseiro, mercedão para você. Um forte abraço, uma abençoada semana e até a próxima oportunidade.